Boas meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, hoje o tema de conversa é gestão emocional, gestão de stakes, gestão diária, vou falar um pouco mais de gestão, porque acho que é um dos principais problemas que vocês têm, não saberem se controlar, e assim vou propor um planeamento para vocês, diário, se quiserem utilizar, que vos vai dar uma percepção diferente, como tem que abordar, e acho que pode ajudar ao final do mês, a realmente serem lucrativos, e também, mais importante que isso é saberem lidar depois com os redes, por isso fiquem aí, espero que gostem do vídeo, e até já pessoal. Boas meus amigos, então vamos lá começar esta gestão de stakes no mercado, gestão emocional, gestão diária, acho que é algo que vos pode ajudar bastante, no dia a dia, para quem tem alguma dificuldade, e é o que, porque vocês, acho que qualquer um de vocês percebe, vou falar agora de futebol, percebe de futebol, não é por aí, o problema muitas das vezes é a vossa gestão emocional, ou gestão diária, do que tem que fazer, e assim, se tiverem toda uma estrutura por trás, para definir regras, se devem continuar, ou devem parar, eu acho que isto pode ser muito interessante para vocês, e pode fazer a diferença, para lidarem com o dia a dia, as perdas, ou os ganhos, e o modelo que eu vou utilizar, achamos que eu dei ali o 2L, é o 3L, para antes de mais nada, vou explicar este modelo 3L, é tipo o baseball, basicamente a ideia é muito simples, se tiverem 3 derrotas, acabou o dia, ou se perderem 3 vezes, acabou o dia, não fazem mais nada, pronto, por isso, é tão simples quanto isto, se perdem 3 vezes, estão out, strike 3, you are out, e vejam que neste modelo, eu vou utilizar aqui, para intuitos, uma odd 2, média, ou seja, vocês entram basicamente a odds de 2, mais coisa, menos coisa, por isso é que eu pus aqui a odd média, e o que é que acontece com uma odd média, já agora, a vossa stake, eu pus normas, pus 2%, podiam pôr 2,5%, etc, não aconselho mais do que isso, por jogo, ou por jogo, ou por entrada, depende, eu aqui pus 5 jogos, mas pode ser 5 entradas, novamente, e a ideia é muito simples, não é? No pior dos casos, neste caso, com uma stake de 2, que equivale a uma unidade, uma stake de 2%, no pior dos casos, há dias em que as coisas vão-vos correr bem, isto são 27 combinações, em que ganham, 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 e depois, o que é que eu fiz, na quinta, na quinta aposta, ou na quinta entrada, vocês só vão arriscar a metade, daquilo que ganharam, é mais um bocadinho, tentar alavancar mais um bocadinho, mas, tendo em conta, que mais tarde, mais tarde, se calhar, as coisas vão dar para o torto, e, por isso, só quero tentar alavancar um bocadinho, se correr bem, ótimo, se não correr, não me chateie, porque já vou sair com um bom lucro, E aqui está, com odds 2, há os dias premium, isto vem tudo, também, de um vídeo, de um colega, ou um mel, não é? E eu adaptei isto para os portugueses e para os brasileiros, para visualizarem o que é que pode acontecer diariamente, não é? E aqui tem as combinações todas do que pode acontecer, realmente, há dias premium, em que tudo corre bem, que ganham 3 vezes, em 4 entradas, ganham 3 vezes, e, depois, a última, vocês arriscam mais um bocadinho, independentemente de tudo, se tiverem com uma odd média de 2, vão sempre sair em lucro. Depois, há os dias mais difíceis, que é quando ganham 2 e perdem 2, e, depois, a quinta entrada é a que vai fazer a diferença, não é? Em que vão sair a ganhar metade, ou vão sair a perder metade, pronto, é os dias mais difíceis, mas, seja como for, são 5 entradas, não fazem mais do que isso. Depois, há os dias difíceis, em que, nas primeiras 4 entradas, perdem 3 vezes, e, esses dias, vocês têm que dar como perda. Amanhã é um novo dia, vão sair, vão se divertir, vão ver a novela, fazem outras coisas, vão passear, enfim, vão ter com o namorado, com o namorado, não interessa. Mas, há dias em que vocês lidam com a perda, e, olha, há de vir melhor os dias, o pior que vos pode acontecer, é terem 3 derrotas logo de início, e têm que sair. Mas, isto é uma estrutura para vocês seguirem à risca, porque, assim, limitam as vossas perdas. E, o que acontece? Existe uma coisa muito comum, que é, e é um bias cognitivo, e acontece muito isso, é, quando as pessoas estão a perder, é quando arriscam mais, o que, racionalmente, não faz sentido, não é? Quando a gente está a perder, arriscam mais, e depois, às vezes, perdem ainda mais, não é? É nestas alturas em que têm demasiadas perdas, que depois as pessoas fazem uma espécie de martingale, não é? Dobram e etc., e depois vai a banca toda a vida, trabalho que, às vezes, de um mês, enfim, de dois meses, de um ano, enfim. Mas, assim, tem uma estrutura em que, no pior dos casos, perdem 3 unidades, que equivale, neste caso, cada unidade equivale a 2%, e que perdem 6% da banca, pronto, pá, faz parte, não se pode ganhar sempre, 6%, em princípio, não vos deve doer tanto, não é? Em relação à banca, ou seja, uma banca, uma banca de 100, pequena, é 6 euros, uma banca de 1000, é 60 euros, enfim, não vos dói tanto, não é? Psicologicamente, não vos dói tanto. Enquanto, se usarem stakes, não é? Por isso é que eu nunca aconselho a utilizarem stakes muito grandes, não é? Se utilizarem uma banca de, cada entrada é de 10%, 30% de uma banca é muito, perderem no dia, não podem fazer isso. Por isso é que eu só aconselho stakes pequenas, isto vão crescendo lentamente a vossa banca, etc., etc. Este é um modelo 5L, com mod 2, depois é o mesmo modelo, para 3L, com 4 jogos ou 4 entradas, só que o que faziam na 5ª entrada, fazem na 4ª, basicamente. Porquê que eu pus este 4 e 5? É para tentar adaptar, acho que a maior parte das pessoas é aposta recreativamente, ou alguns são semi-profissionais, enfim, mas é para ter uma estrutura diária, principalmente para gerirem o vosso risco. Porque qualquer punter, ou qualquer trader, digo, é o profissional, muitas das vezes, uma coisa essencial é gerir o risco que têm as vossas apostas, e saber parar quando têm que parar, ou saber arriscar quando as coisas estão a correr bem, etc., enfim. Mas, com isto, têm uma estrutura diária do que podem utilizar, porque têm aqui as combinações todas, e sabem mais ou menos o que acontece, e quando é que vão sair em lucro, ou quando é que não vão sair em lucro. Eu acho que mentalmente ter este tipo de plano pode-vos ajudar muito. Aliás, eu normalmente não trabalho com estas odds, em puntadas, em puntadas, não trabalho com estas odds. Gosto mais de trabalhar assim com odds 3, e vejam, com odds de 3 médias, os meus dias maus são os dias em que perco as 3, sem dúvida. Vou sair a perder, mas, mesmo estas 4 combinações, quando eu perco, quando eu consigo ganhar uma em 4, só vou perder uma unidade. Os piores dias são realmente se perder as 3 de uma vez, e o equipar, ah, não, posso tentar mais uma. Não, vamos seguir à risca, vamos ter disciplina, é o nosso plano, e se perder 3, estou fora, não faço mais nada. Strike, you're out, basicamente. Por isso, mas, nos outros dias, mesmo nos dias bons, e nos dias mais difíceis em que ganho 2, vou sempre sair a ganhar. Só que aqui, aqui posso ganhar mais um bocadinho, porque ganho a última, aqui perco um bocadinho, mas vou sair sempre, porque duas delas, só uma destas, com uma odds 3 média, paga estas duas derrotas, depois a outra é de lucro. Pronto, estão a ver, não é? Por isso, por isso é que eu gosto de trabalhar à volta de odds 3 de média. Aqui a mesma história, vou sair sempre em lucro, tirando o último caso, que poderei sair com o red. Maiorzito, mas, novamente, o risco aqui está minimizado. Vejam que o risco está minimizado, porque, no máximo, vou ter estes 6% de red. Aliás, eu, como estava a pensar fazer este vídeo, o fim de semana, fiz um pouco esta gestão como odd de entrada de 3, só. Para vos mostrar, não é? Para vos mostrar. Depois eu até postei isto, eu, claro que, eu tenho uma gestão um bocadinho diferente, porque eu tento estar no mercado na altura certa, não é? Porque tenho essa possibilidade de acompanhar os jogos, e isto é em live, não é? Por isso, estava no mercado na altura certa, fiz a minha entrada, e fiz mais do que uma entrada. Não apliquei esta gestão das 5, etc. Mas, se eu perdesse 3 de seguida, eu parava. Isto eu parava. Mas, não me aconteceu isso. No sábado, tive aqui um red, mas depois os outros foram grins. Vejam que as minhas entradas, realmente, foi tudo a 3, não é? A 3, 3, 3, 3, 3, 3, pronto, mais ou menos. E depois, ontem, tive 2 reds aqui, mas também tive entradas todas a 3. Vejam que uma entrada, paga-me estes 2 reds, tudo o resto é lucro. E aqui, mesma história, uma entrada, paga-me este red, e ainda tenho lucro, e depois ainda tenho mais 4 stakes de lucro. Pronto. Eu tenho uma boa taxa de acerto, neste tipo de odds, e tenho a possibilidade, não estou a dizer para vocês fazerem isto. Mesmo com uma odd média de mais baixa, 2,5, vejam que uma odd de 2,5, ou seja, vão ganhar uma unidade e meia sempre que ganham. Nos dias difíceis, mesmo assim, vão sair em grins. Por isso, não precisam trabalhar com odds 3, trabalhem com a odd que quiserem, não é por aí. Com uma odd de 1,5, claro, se perderem, só odds abaixo de 2. Tem que ter uma boa taxa de acerto, que é para puxarem isto cá para cima, não é, após dias premium. Porque se não tiverem, mesmo nos dias premium, com o odd de 1,5, vejam aqui. Podem ganhar 3, se perderem 1, aqui já é, ou seja, vejam estes 4 cenários. Ganham 3 vezes, e depois perdem a 5ª aposta. Pronto, não vão sair a perder, mas o vosso dia é nulo. Depois, a única situação onde ganham são estas aqui, ou seja, tem 6 cenários com uma odd de 1,5, 6 cenários em 27 que saem a ganhar. Tem 4 cenários em 27 que saem a perder. Claro que aqui não está implícita a taxa de acerto, não é? Claro que com odds mais baixas, teoricamente, vocês têm uma taxa de acerto maior do que uma odd de 2. Pronto, odd de 3, não é, como é óbvio. Mas, tenham cuidado quando trabalham com odds baixas. Aliás, já fiz aquele vídeo de stand bank, as odds, etc, taxa de acerto, o payoff ratio, já falei sobre isso, não é? A importância de ter uma boa taxa de acerto e uma boa odd média. Modelo 3L e 3L com 5 entradas, 4 entradas. Depois, há o modelo 2L, que é a mesma coisa, só que o que é que vai acontecer? Aqui, eu ainda fiz este... A ideia deste 2L é ter o mesmo risco, é ter o mesmo risco, ou seja, no máximo só perdem 3 unidades, mas também têm menos entradas. Este modelo é mais difícil, porque têm que ser mais certeiros e mais confiantes nas vossas estratégias. Mas, às vezes, há pessoas que têm menos tempo, ou fazem menos entradas, menos jogos, podem utilizar algo deste género, que é realmente... Ou seja, é uma... é alavancada, a stake é um pouco alavancada. Em vez de utilizar uma unidade, está alavancada uma unidade e meia. Se perderem 2, estão fora, e o vosso risco é 3. Se perderem 2, estão fora, novamente aqui, podem ver que não arriscam mais aqui. Aqui, vejam que uma vitória paga as duas derrotas, como é uma odd 3, neste caso. Ou seja, nestes dois cenários, saem even, fazem os secretos da posição. E, depois, têm aqui 4 cenários, ou seja, 4 em 7 cenários em que saem sempre a ganhar. Pronto. Mas, têm que ter mais confiança neste tipo de cenário, porque, como são menos jogos, têm que realmente ter uma parte psicológica mais forte. Porque, quando vos acontece este cenário, onde começam logo a perder 3%, algumas pessoas, se calhar, vão vacilar. É como aqui. É como aqui. Este cenário aqui, onde começam logo a perder 2%, vocês têm que manter a calma, a postura e dizer, não há problema, faz parte. Ainda posso sair, aliás, se for, por exemplo, uma odd 3%, posso perfeitamente começar a perder e depois saio a ganhar. Não há problema nenhum. Ainda tenho 3 tiros para dar. Ainda não estou fora. Como no beisebol, strike 1, strike 2, mas não quer dizer que haja o strike 3. Ele pode conseguir safar, por isso, e avançar no terreno. Por isso, têm que ter calma. Mas, ficam aqui com uma estrutura. Penso que vos pode ajudar muito na vossa gestão diária. E, alguma dúvida, entrem em contato comigo. Se gostaram do vídeo, partilhem. Se acham interessante para ajudar algum dos vossos amigos na vossa gestão diária, emocional e do dinheiro, força, utilizem isto. Digam-me, pois, os vossos resultados. Se realmente vos ajudem. Eu acho que vos pode ajudar muito. Porque eu vejo que o universo das pessoas que também vêem o meu canal e, pelas perguntas que me fazem, acabam de ser, na minha parte, apostadores mais recreativos. Também existem apostadores profissionais e traders profissionais. Mas isto é uma gestão diária que podem utilizar. E têm este stop loss. Este stop loss, realmente, quando tiverem 3 perdas, saem e abandonam o mercado. Ou então, quando tiverem 2 perdas, saem e abandonam o mercado. Pronto. Malta, é tudo. Espero que tenham gostado. Fico um grande abraço. Se alguma dúvida, entre em contato comigo. E tudo bom para vocês. Tchau, Zão.